Música Toca de primeira, toca mais atrás para Vitor Bobsin, se livra da marcação e deixa para Rafinha, engatilhou, bateu para o gol, a bola arrasante, mas depois tocou de graça para o Robson que se livra da marcação para bater para o gol, Gabriel Chapecó. Vem o lançamento aqui do outro lado, Douglas Costa, cortou para o meio, na perna esquerda para bater para o gol, limpou de novo, ele bate cruzado, a bola passa com perigo. Parecia que estava no lance ali o Felipe Alves. De novo o Ronald, lançamento para o Ederson, deixou aqui, catocou por cobertura, mandou para fora. Toca boa, bola na frente para a velocidade do Romarinho, David na esquerda, Robson na direita, Robson na direita, Robson prendeu, tocou para o Robson, está dentro da área, na frente do Kahneman, cortou, bateu. Bola para o Ronald, recua, chega no Ederson, daí Ederson, mandou para o gol e deu um susto no Gabriel Chapecó. Ratificando aqui o Sandro Benahit, vamos ver o cruzamento para a área, olha o toque na trave! O Ronald e o Ederson. Ferreira levantou para a área, tirou o meu, tenta o toque, Kahneman! Tenta o passe para o David, a interceptação do Lucas Silva, olha o Chapecó, falhou, toque de cabeça, está pintando o gol, vai bater para o gol, trava a Rofinha! Impressionante! Trava o chute do Robson e dá uma bronca geral. Precisa muito ter confiança, ter coragem para tentar jogar, vai lá, Bonito! Ganhou, Robson botou na frente, penalti! A ponta Marcelo de Limerick, e não só marca o pênalti, ele dá cartão vermelho para o Kahneman. Vai para a bola, Pikachu, bateu, defendeu, Chapecó voltou e perdeu! Bola longa, chegou no Robson, tocou para o David, Jeromel vem na marcação, David escorregou, botou na frente, bateu para o gol, Chapecó! Lucas Silva, lançamento, posição legal, toque do Douglas, costa para o meio, pintou o corte, agora vai ser paralisado e agora o lance da mão, do Osvaldo. Vamos saber a decisão, é pênalti para o Grêmio! Trinta e sete no segundo tempo, Diego Souza caminhando para a bola, para bater, defendeu o Filipe Alves! O arroque rival do Ceará, o Fortaleza está em um ataque aqui na Arena do Grêmio, chegando com o Lucas Crispim, para bater para o gol! Você confirma das alterações, aperta na marcação, o Osvaldo ganhou, Osvaldo levou para a área, tocou para o meio, perdeu de novo!